Olá, galerinha! Good morning! Bom dia! Como vocês estão? Espero que todos bem! Estamos dando início a mais uma aula de inglês. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender sobre os Readings, as saudações em inglês. Então, vamos dar início a nosso novo assunto. Peguem o livro de vocês na página 5 e vamos dar início. Prestem bem atenção, fiquem ligadinhos e vamos lá! Saudações! Readings! Quando acordamos pela manhã, já vamos logo dando um bom dia. Em inglês, se diz Good morning! Good morning! Como se diz bom dia em inglês, galerinha? Isso mesmo! Good morning! Devemos utilizar no período da manhã, entre 6 horas da manhã ao meio-dia. Após o meio-dia, até as 6 horas da tarde, devemos falar boa tarde, que em inglês significa Good afternoon! Good afternoon! Como se diz boa tarde? Vocês são muito espertos! Good afternoon! Após as 6 horas da tarde, o sol se vai e a lua aparece. Esse é o período da noite. Então, devemos falar boa noite. Em inglês, existem duas formas de falarmos boa noite. Quando estamos chegando a um local, devemos falar Quando vamos nos despedir, devemos dizer good night. Então, é good evening na chegada e good night na despedida. Agora, vamos aprender alguns cumprimentos formais. Hi e hello. Essas são duas palavras que podem ser utilizadas para cumprimentar alguém. Hi em português significa oi e hello significa olá. Então, como se diz oi em inglês? Isso mesmo! Hi! E como se diz hello em inglês? Muito bem! Olá! Hello! Depois de dizermos hello, podemos fazer uma pergunta How are you? How are you? Traduzindo para o português Como você está? Agora repita comigo How are you? How are you? Vocês aprendem muito rápido. Quando alguém nos perguntar How are you? Poderemos responder Fine, thanks and you Fine, thanks and you Traduzido para o português é Bem, obrigado e você Fine, thanks and you Fine, thanks and you Então, o que você diz Quando alguém falar para você How are you? Isso mesmo! Você responde Fine, thanks and you Ou só Fine, thanks Que seria bem obrigado Fine, thanks Bem, obrigado Quando estamos nos despedindo Utilizamos as palavras Goodbye ou bye Em português é Adeus ou tchau Repita comigo Goodbye Goodbye Como se diz tchau em inglês? Isso mesmo Goodbye ou bye Vamos agora para a nossa revisão Bom dia Good morning Boa tarde Good afternoon Boa noite na chegada Good evening Good night Na despedida Good night Oi Hi Olá Hello Como você está? How are you? E você? And you Bem, obrigado Fine Thanks E adeus Goodbye Tchau Bye bye Gostaram do assunto da aula de hoje, crianças? Espero que sim Agora que vocês já viram como se chamam as saudações, os cumprimentos em inglês, vocês irão realizar as atividades no livro de inglês de vocês, na páginas 5, 6 e 7, ok? Eu vou colocar as páginas da atividade na descrição do vídeo, caso vocês esqueçam na hora de fazer Então, ao terminar as atividades, vocês já sabem, é só enviar a foto com o nome completo e a série para o meu WhatsApp Estarei aguardando, bye bye Gostaram do assunto da aula de 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 aula Tchau.